Fala aí galera, tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Ruligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo E manos, vamos começar aqui o vídeo abrindo os baús da semana Tô fazendo aqui tipo radialista, tá ligado? Pra gente poder gravar um vídeo espetacular Hoje, o Gabi no baú da semana, tô aqui, acabei de chegar do meu trabalho, tô uniformizado ainda Porque é pra fazer esse vídeo o mais rápido possível acontecer Tendo em vista que a gente não postou nada hoje ao meio-dia E manos, essa vez eu fiz um baú com creatina, lembrando que a minha cura com ele tá muito baixa ainda Eu não tô com... a capa dele tá nível 1, ele tá um personagem bem capeninha Ele tá na aliança, eu gostaria de trazer ele pra horda pra poder deixar todos os meus personagens lá bonitinho Mas infelizmente eu tô sem condições pra fazer isso no momento Apareceram outras despesas aí, então não tem como investir no UO pra poder fazer essa graça, né? E vamos deixar ele aqui na aliança mesmo, que é bom que a gente abre o baú e vê o que vem pra cá É que se aparecer gente na aliança querendo jogar junto, a gente já pode jogar também Deixa eu só pegar o coisa aqui, enquanto isso a gente vê qual que é a mídia A gente tem uma mídia que é 6, eu fiz ela hoje na parte da manhã É... curei relativamente tranquilo, eu tava até gravando esse vídeo pra vocês Mas aí os caras começaram a trollar muito lá, e aí o vídeo não ficou tão bom E eu falei, ah, deixa quieto, vou deixar pra fazer só o vídeo do baú depois pra rapaziada A mídia que é 6 é boa pro druida, porque teoricamente eu tô 4-4-4 de item level, né? A maioria do que eu puder pegar no baú já vai ser vantajoso pra gente Então... é, não, vamos pegar... vamos virar o modo de voo do druida aqui Senão o povo já vai mandar mensagem, ô Juli, tá pegando montaria com o druida? Não é possível, não sei o quê E aí a gente já vai agradar, bom que a gente já agrada todo mundo, né? Vamos tentar agradar, porque tem sempre jeito que eu não consigo agradar Não tem como agradar todo mundo, já dizia minha avó Olha aqui, vamos abrir o baúzinho aqui então Vamos ver o que a gente vai vir Qualquer coisa, se vier um item corrompido muito tenso É, a gente... quebra ele Aí, ó Aumenta em 30, mano, não veio corrompido, velho Vem, veículo engaixa, aviva sua alma aumentando em 3.600 de intelecto O modo decai ao longo de 20 segundos ao receber dano Mano, muito bom isso aqui, velho Aumenta o intelecto pra porra E a gente tirou um que tava 425 Nosso item level subiu pra 4, 4, 6 Pode ser que a gente consiga curar agora umas míticas um pouco mais altas, né? Pegamos mais 600 de resíduo Residinho titânico que a gente vai poder comprar uma essência Importante, com 2.500 a gente já conseguiria comprar uma essência Da mãe vida Uma visão da perfeição grau 3, né? Porque a visão da perfeição, ela proca tranquilidade Então são alternativas boas que a gente tem pra poder colocar no druida Pra quem não sabe onde que a gente arruma isso É basicamente lá na câmara do coração É só a gente ir lá falar com a madre E a gente compra com ela, né? Se você já liberou com outro personagem uma essência do grau 3 É só você ir lá na madre e comprar que você já vai poder utilizar Mano, o nosso druida deu sorte, cara Gostei A gente tem que arrumar esse peitoral aqui Deixa eu ver Com... Ah, mas eu preciso disso aqui, ó Resíduo Resíduo titânico A melhor maneira de conseguir isso aqui é fazendo um mítico acima de 10, galera Porque no baú da semana vem bastante coisa E por exemplo, 705 Nossa, 755? Eu acho que é 800 e pouco, velho A primeira... Eu não sei onde que vende aqui em Boralus também Qual que é a quest da semana? Vamos ver Tomara que seja a caminhada temporal Se for Ahn... Concluir 20 missões mundiais Vai dar recurso Não é tão boa, não Onde será que é? Em Boralus eu não tô ligado, mano Onde que é o bagulho de comprar... Comprar os traits lá Tá ligado? Eu acho que vocês vão saber Vocês vão saber me informar melhor Mas eu acho que de todo jeito Seria um pouco mais caro Seria mais que 700 e pouco Então a gente não adianta nada Eu ficar correndo atrás do lugar nesse vídeo Sendo que a gente não tem o suficiente Pra poder comprar o peitoral E ficar com o peitoral definido Nossa, o peitoral, o ombro Qualquer coisa que a gente comprar lá 4... 4,65 Vai ajeitar pra arregaçar o lado, mano Ó, até o... Nossa, nós estamos muito ruins de 7 de Azerita Dava pra botar 455 tranquilo nesse item level aqui Beleza, vamos logar o nosso outro personagem Vou dar um desconecte aqui Bom que a gente tá na cidade Vai ser as fast as fuck Boys A gente vai logar aqui nos Estados Unidos Servidor Área 52 Que é onde eu tenho a maioria dos meus personagens Onde eu tenho a maioria A maior concentração E aqui, mano Essa semana eu falhei com o Monk Desculpe, mas o Monk foi o único Que eu não fiz baú Então eu vou abrir com o outro Vou abrir Paladino Guerreiro E depois o Xamã E é um vídeo curto essa semana também, mano Porque infelizmente Minha demanda de trabalho aumentou Eu tenho feito bastante coisa aí Além de gravar vídeos pro YouTube Então eu... Acabei que eu me atrapalhei um pouquinho No cronograma de vídeos Então eu não tô conseguindo postar vídeos Todos os dias ao meio-dia Mas eu tô jogando bastante Shadowlands Quero liberar as coisas pra trazer conteúdo pra vocês E acredito que vai liberar as classes do level 60 Direto no level 60 no Shadowlands E eu quero trazer pra gente poder dar uma Analisada em cada uma delas Mesmo eu não entendendo nada Dessas classes Então a gente pode fazer A partir do momento que liberar Eu posso fazer um vídeo por semana Dando uma olhada em cada uma das classes Lendo os talentos Falando as coisas E postando os vídeos Aqui no canal Então, beleza? Vamos dar o teleport Lá pra câmera Câmera não, né? Pro grande selo Pra gente poder... É selo, né? Agora deu branco É grande selo Não, é selo Grande selo Grande selo Tô viajando Minha mente tá dispersa A gente vai pegar e vamos abrir O baú do Paladino O baú do Paladino É um baú de grau 13, né? A gente vai abrir ele como Healer Provavelmente ele vai dar melhoria de status Pra... Não sei Vamos torcer A gente tá fazendo as míticas O meu Rider Yo dele Até que tá bem bacaninha Não tá ruim não, né? 1.330... 1.781 É o do meu Shaman É o máximo que eu consegui até agora Tô tentando fazer todas as skins no Shaman E o Palinha tá seguindo Depois que você vai de Healer, mano É mais fácil subir Yo Healer Tank Acredito que seja mais fácil de subir Yo Do que o DPS, né? Porque o DPS é aquela treta Vamos ver aqui o que que veio de bom pra nós Um anelzinho Um anelzinho com mente afiada 2 Provavelmente eu vou limpar isso Seus feitiços A habilidade tem chance de aumentar aqui A maestria Deixa eu ver como é que eu tô de corrupção aqui 37 E eu já tenho Versátil Que é muito bom E primoroso Já tenho maestria e coisa Já tenho coisas boas Mas esse anel é 470, cara 81% de melhor Olha, é um anel de versa Aceleração e versatilidade Esse aqui é versatilidade Nossa, mas esse é versatilidade e maestria, mano Ele tinha que ser um atributo só Ele não podia ser os dois, tá ligado? Se ele fosse aceleração e versatilidade Seria muito massa isso aqui Que eu prefiro, né? Aumentar a cura base Do que aumentar o crítico O galera fala Mas crítico e aceleração é mais importante Pro pala healer Eu gosto de aumentar a versa Me xing, me julguem Beleza? Esse foi o nosso paladino Não teve uma melhoria muito boa, né? Mas a gente vai fazer mais míticas com ele Ao longo da semana E vamos ver o que a gente consegue fazer Nosso guerreiro Que eu tô tentando marcar com a galera da guild Pra gente poder fazer um farm de transmog Em antoros e coisa Mas parece que eu nunca consigo fazer isso Peço desculpas para os senhores Porque às vezes eu logo Tem pouca gente on na guild E aí eu falo Galera, vamos lá E aí pouca gente responde E aí é complicado Mas eu vou armar esse rolê E vou fazer um rolezinho bem bacana Pra gente poder ir lá Deixa eu dar uma olhada Uma 12 Temos uma 12 com ele aqui Meu Yogo Nem tá 1k Falta 2 pra pegar 1k, mano De... Com o nosso... Nosso guerreiro Pra poder tankar as paradas Mas pegar 1k é relativamente tranquilo Quando você tá jogando de tanque, né? Só que eu não tanquei muitas com ele Não tô priorizando isso Nesse final de expansão Pode ser isso Que a gente não conseguiu evoluir muito Com esse boneco Vamos ver Pedra-chave também Uma 12 A gente vai pegar um item de tanque aqui E vamos ver se vai ser uma coisa Mais ou menos boa Mais ou menos ruim 470 Apêndice retorcido Seus ataques Suas habilidades Ah, a corrupção também não é boa não Açoites mentais no alvo Por causa disso aqui é bom pra PVP Isso aqui é bom pra PVP 470 Mas ele veio com engaste Mas o meu também já tem um engaste ali E ele é primoroso Maestria é melhor Maestria aumenta Aparo Aumenta essas coisas Aumenta a chance de bloqueio Chance de bloqueio crítico Além disso aumenta em 21% O poder de ataque Maestria pro guerreiro tanque Também é brabo Então o guerreiro Veio um item 470 Mas não foi um item Tão bom assim Eu precisava de uma arma Cara, se viesse uma arma Aqui pra ele Tá 400 400 Viesse uma arma aqui 470 Nossa, eu já pensava se viesse Ah, é isso aqui Esse item 470 Viesse uma arma 470 E aí Mano Isso aqui ia Explodir Explodir Não foi uma boa aquisição Mas ao longo da semana A gente vai fazendo mais conteúdo também Lembrando que Minhas pedras Eu não vi com outros bonecos O que que veio Porque Aqui Repouso do rei 11 Aí ó Repouso do rei Pra quem gosta Não gosto muito daquele lugar Eu não gosto de Atal Dazar E nem Repouso do rei Não gosto dessas dungeons Porque eu fiz muito Cara E Sei lá Principalmente Atal Dazar Atal Dazar é muito difícil Cara, tá muito difícil Fazer um Atal Dazar 15 No tempo Com o Xamã Não sei se eu tô dando Atal Dazar Se eu tô dando O que que tá acontecendo Porque Toda vez que eu vou Para o Atal Dazar Minha pedra é uma 15 Atal Dazar Eu monto o grupo Alguém trola Do último aviso que eu fiz Eu fui com o Warlock Pelo amor de Deus Mano O Warlock batia antes do tanque Aí o tanque tinha que ficar Tretando para pegar o agro Os cara não dava Interrupt Na pedra Nossa, é uns bagulho Que você fica Putaço Full pistólogo De não tá conseguindo Fazer direito Aqui com o Xamã Então a gente tem uma 15 Foi uma 15 Acredito que tenha sido No tempo Deve ter sido uma dessas aqui E eu tô tentando Fazer todas as outras Também para poder Pegar aquela conquista E montaria Eu tenho pouco tempo Para fazer isso Então vou ter que pegar Um dia da semana aí E dar uma ruxada Em mítica Pode ser em live também Vamos ver Deixa eu usar a habilidade Que a gente não gasta O cooldown da nossa pedra E o nosso Xamãzinho É o nosso Char mais forte Até então Lembrando que Eu nem tenho AOTC, cara Outra coisa que eu tenho Que fazer também É pegar o AOTC Ai, gente Vai chegar no final de expansão Que a gente percebe O quanto a gente moscou E não pegou tudo Que deveria ter pego, né Pre-pet tá aí já Acredito que não vai demorar Mais tanto tempo Já foi pro PTR E... Vamos ver Quando que vai ser lançado Acredito que... Mano, eu quero Quero mais que BFA se exploda Eu quero começar logo Shadowlands Começar certinho Com um boneco só E fazer tudo Segundo o roteiro, né Quero evoluir junto com vocês E continuar trazendo conteúdo Aqui pro canal Que eu acho que vai ser O mais bacana 475 Acerto crítico e versatilidade Perfeito, cara Perfeitinho E veio um versátil Nossa Esse item veio gostoso, hein, mano Esse item veio... Ó, 4,6... Fomos pra 471 De item level 470 Evoluiu E a gente foi pra 45 de corrupção Mas esse versatil 1 Acredito que eu posso tirar Pulso acelerado Se eu ver Tem a chance de aumentar a aceleração Acho que eu vou tirar Esse pulso acelerado 2 E vou deixar o versátil, cara Seria mais vantagem Vou até lá fazer isso agora É bom que quem não sabe Como é que faz pra limpar Item corrompido Já dá uma olhada nesse vídeo Aproveitando que tá curtinho também Em 11 minutos A gente abriu todos os bonecos E, mano, eu receio dizer pra vocês Que está chegando ao fim A nossa saga de Abrindo os baús da semana Eu não tenho intenção mais De fazer esses vídeos Porque a evolução tá pouca E eu não tô focando mais Tanto em Mítica, né Tanto que eu tô jogando um pouco Do Shadowlands Tô trazendo um certo conteúdo Pra vocês aqui de gameplay Mas eu também percebi Que a galera não gosta muito De assistir conteúdo do Shadowlands Porque não quer tomar spoiler Então eu fico meio Com uma sinuca de bico Porque tem gente Que não aguenta mais assistir Pedra-chave E eu trago pedra-chave E tem gente Que não aguenta mais assistir Shadowlands Porque não quer tomar spoiler E aí Fica foda Porque eu tô perdido No tipo de conteúdo Que eu faço pra vocês Aqui no canal Vamos purificar um item Pulso acelerado Se eu já não tem chance De aumentar É esse aqui mesmo Purifica É só purificar Tem a pedrinha Já era Eu tenho outra coisa Que eu tenho que fazer também É terminar Não com esse boneco aqui Com o paladino O paladino só falta 3 aqui Pra eu poder pegar uma conquista Pra eu poder vir E comprar um transmog De uma mochilinha Falando nisso Eu acho que eu vou fazer isso Até hoje a noite Eu tenho umas pedras Pra poder quebrar Pra poder farmar Eu quero muito essa mochila Eu quero começar o Shadowlands Com essa mochila nas costas Eu quero ser o mochileiro Do Shadowlands Pra gente poder chegar Começar a pegar nossos recursos E farmar no profissão Jogar toda a mochilinha ali E evoluir nossa persona Mano, tô muito hypado Com o Shadowlands Espero que vocês também estejam Pra gente poder jogar junto Vai ter live aqui no canal Vai ter gameplay Das missões Vai ter gameplay de Torre de Torgast Logo logo eu tô trazendo Também com o Xamã E outros bonecos Espero que vocês estejam Ansiosos Assim como eu estou Pra fazer esse conteúdo Beleza meus manos Abrimos então Todos os baús da semana Eu falei pra vocês Que a série tá chegando ao fim Tanto porque né Já não tem mais sentido Também a gente ficar tudo Hypando mítica Hypando coisa Porque a gente já tá no fim disso Eu tenho que trazer Outros conteúdos pra vocês Igual a Bruna fez No canal dela lá Que ela trouxe um vídeo A respeito da montaria da Jaina Super foda Que eu vou fazer também E que talvez eu até grave Pra trazer a gameplay Pra vocês aqui Pra vocês darem uma rachada no bico Mas se vocês quiserem ver É Brubis Gameplay O canal dela BRUBS Gameplay na frente E aí vou deixar o link Na descrição também Pra vocês pegarem essa dica Porque essa montaria Vai sair do Wo Não vai sair Mas ela vai ficar mais difícil De pegar A partir do momento Que lançar o pré-patch Então vamos ficar ligeiro E tenta pegar a nossa aí Que dá tempo ainda Beleza E essa série do baú da semana Essa foi a da semana 9 E eu vou fazer Mais uma semana que vem Eu vou tentar fazer As míticas mais altas possíveis Pra gente fechar Com chave de ouro Essa série E depois a gente volta com ela No Shadowlands também Pra continuar fazendo A evolução dos nossos personagens Por mais que no começo Eu vá evoluir só um personagem Ao invés de evoluir Vários ao mesmo tempo Mas mano Obrigado por terem assistido Obrigado por estarem aqui No canal sempre Acompanhando o conteúdo Os vídeos Dando a opinião de vocês Que é muito relevante Por mais que as vezes As pessoas venham Falar coisas desnecessárias Para ser o youtuber Mas estamos aqui pra isso também Um beijo no coração de vocês Obrigado por ter assistido Se inscreve se não for inscrito E deixa o like Tamo junto guys Um beijo Até o próximo vídeo Amanhã tamo firme aí É nóis Abraço